Cigana do pandeiro vai te revelar agora, porque você vai escutar hoje, o dia que você tá aqui conosco. E aí essa pessoa que será revelada, inclusive com letra inicial, vai te procurar em três dias. Tá preparado e preparada? Cigana do pandeiro na mesa, vou te explicar como vai funcionar essa mesa. Essa, primeiramente a gente vai embaralhar e formar dois montinhos. Você vai escolher qual dos dois montinhos vai trazer a sua resposta, tá bom? Então nesse momento é importante que você respire fundo, firme aqui com a gente em pensamento e vamos montar, separar os dois montinhos. Porque você escuta hoje e em três dias essa pessoa aqui vai te procurar. E pra que ela vai te procurar? Vamos saber tudo. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado, meu amigo e minha amiga. Aqui está. Montinho de número um, montinho de número dois. Me conta aí, qual montinho você vai? Para facilitar a sua escolha, vamos lá. Eu vou colocar uma jasper vermelha, aqui está, no primeiro montinho e no segundo montinho eu vou colocar um quartzo verde. Aqui está. Escolha com tranquilidade. Enquanto você se decide, me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Jasper vermelha ou quartzo verde? Vamos nos alinhar em frequência para iniciar. Vamos firmar o nosso pensamento. Decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Vamos nos alinhar no mesmo propósito. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade. Firma? Coloca nos comentários. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas. Eu atraio a prosperidade Vou deixar o segundo montinho aqui ao lado E vamos começar essa mesa Com quem se conectou com a Jasper Vermelho O primeiro montinho Que já está embaralhado Tudo bem? Então vamos começar essa mesa Realmente vocês estão distantes um do outro Há uma carga de isolamento Até mesmo de corte Ou você ou essa pessoa E eu vejo que é do gênero masculino Houve um corte aí entre vocês E ficou bem claro Que não procura nesse momento Vamos esperar esfriar a cabeça Ou deu até aqui Aí você vai adequar a sua realidade Ok? Houve aí algo que ficou explícito A vocês dois no sentido de Houve o corte Entendeu? Ao que tudo indica Ele está muito decidido Quanto a isso Quanto a decisão que tomou E eu vejo que você também Sabe quando eu disse Tem cacique demais? É muito cacique e pouca tribo? Você é cabeça dura E ele também é Nenhum dos dois vai dar o braço a torcer Não vai mesmo Nenhum dos dois vai sair do alto da razão Que possui E não quer dizer que você esteja sem razão Ou ele está sem razão Porque cada um tem a sua perspectiva E cada um leva Carrega Aquilo que acredita E como ninguém nasceu igual Todo mundo tem cada um A sua experiência A sua individualidade Às vezes o que para você é um problema Para ele não é E aí gera esse impasse Gera esse conflito de ideias E é isso que eu vejo aqui Mas eu também vejo Um amigo em comum entre vocês Que está sendo afetado Diretamente por esse distanciamento de vocês Pode ser questões também relacionadas A ex-casais que tiveram desentendimento E aí exige nesse momento Que vocês se reaproximem Por causa de um filho Que vocês têm em comum Pode ser Ok? Aí você vai adequar a sua realidade Mas tirando essa vertente Você e essa pessoa E esse homem aqui Essa pessoa do gênero masculino Vocês estão muito decididos A não bater um pé Nenhum dos dois vai vir espontaneamente Falar um com o outro Dentro desses próximos três dias Em condições normais A questão é Há alguém Envolvido Ou relacionado A vocês dois Que precisa Depende de vocês Para resolver algo E é o elo aí entre vocês E vocês vão ter que se falar Nos próximos três dias Nos próximos três dias Isso pode amansar A fera de vocês? Pode Não é descartado Ok? Deixar o segundo montinho aqui ao lado Já trago Só para a gente trazer agora A letra inicial Dessa pessoa Dessa pessoa que vai te procurar Em até três dias Pode ser Se esse elo entre vocês É mais próximo Seu Esse elo vai vir falar com você antes Sobre o que está acontecendo E que precisa De que vocês dois Falem Que vocês dois Né? Pelo menos Levantem a bandeira branca Nesse momento Em detrimento De algo maior Letra inicial Eu te falo Agora Isso é daqui Para três dias Tá? Letra inicial Coloca nos comentários A palavra tem muito poder O universo conspira a meu favor Trazendo abundância Em todos os aspectos Da minha vida O universo conspira a meu favor Trazendo abundância Em todos os aspectos Da minha vida O universo conspira a meu favor Trazendo abundância Em todos os aspectos Da minha vida Letra temos um Y K A, P, B, E, C. Tem lei de atração para o amor, tá? Ao final do segundo montinho. Para participar é só você intencionar as suas iniciais aqui nos comentários. E M, aí está meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado vocês do primeiro montinho. Tem lei de atração para o amor ao final do segundo montinho. É forte, é transformador. Aqueles que desejarem por participar bastam intencionar aqui nos comentários, tá? As suas iniciais. Agora, simbora! Meus amigos e amigas, vamos ver o que o segundo montinho reserva para nós. Quem se conectou com o quartzo verde, a energia do segundo montinho. Você escuta hoje e em três dias. Essa pessoa aqui vai te procurar. Te procurar por quê e pra quê. Vamos saber quais as cargas d'água. Quarto, suco verde. Segundo montinho. Já está embaralhado e energizado. Então simbora! A verdade. A verdade sempre prevalece, né? O sentimento que vem de dentro realmente, do coração. Essa pessoa vai te procurar em três dias para falar algo do sentimento dele ou dela. E que é verdadeiro. É como essa pessoa está se sentindo nesse momento. E quer falar diretamente para você, tá? Aqui eu vejo muita emoção, muita entrega. E eu vejo você abraçada com essa pessoa. Eu vejo vocês firmando juntos um compromisso. Partindo desse abraço, desse aconchego. Então é alguém que te traz algo que é extremamente verdadeiro. Que faz o coração bater mais forte. Me fala sobre muita emoção. E diz respeito a vocês dois. Um ligado com o outro, tá? Então pode trazer um grau de intimidade? Sim. Pode ser pedido de namoro. Pode ser até mesmo uma chama inicial para uma relação, né? Para uma troca. Ou um convite para conhecer um lugar que você sempre desejou ir. Adequa a sua realidade. Mas o que essa pessoa vem em até três dias, Ela vem com verdade e vem para trazer alegria ao seu coração. Com o que ela tem a dizer, tá? Faz o coração bater mais forte. E tem muita emoção e muita sinceridade. Essa pessoa está disposta a estar cada dia mais próximo a você. Isso é um fato que nós temos nessa segunda leitura. Sem mais delongas. Vou nem ficar fazendo volta. Tá aqui. Agora deixa eu te falar. Me fala também sobre chegar em um acordo para compra ou adquirir algo em conjunto. Também sai isso aqui. Tá? Você facilitar ou a pessoa facilitar. Vamos junto? Vamos. E isso trazer alegria para ambos. Tá? Agora o mais importante aqui. Essa pessoa não dá um passo só. Há essa questão de visão de compromisso. Isso é um fato. Coloca aqui nos comentários. A palavra tem muito poder. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. Letra dessa pessoa. A gente vai agora, meu amigo e minha amiga. Temos um A, O, G. Lembrando, pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um H, N, W e por fim temos um S. Agradeço a todos e a gente vai agora para a nossa lei de atração para o amor. Para abrir caminhos, para que a gente possa realmente viver o amor em excelência. Para que a gente se alinhe a esse propósito. Convido você, independente da sua situação amorosa no momento. Se tem alguém ou não, vem com a gente porque é para todos, tá? Coloca as tuas iniciais aqui nos comentários que ainda dá tempo. Quer intencionar para alguém especial? Fique à vontade. O importante é a sua intenção e que ela seja verdadeira e do seu coração. Pode ir colocando aí as iniciais. Mas a gente aguarda, estamos aqui colocando aqui, né? Organizando a mesa. Colocou as suas iniciais? Então vamos juntos nesse momento. Gratidão. Simbora. Lei de atração para o amor. Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão. Para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer imagens. Se você tem dificuldades em visualização. Vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda. Nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então respire fundo. E vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho dizendo. Amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio amor e romance para a minha vida. E os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor. E me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados. Saudáveis, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício diariamente. Realize esse exercício diariamente. fazer desse exercício. Realize esse exercício. Realize esse exercício. Realize esse exercício um exercício constante em sua vida. Ele será a pessoa ideal para sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o Inverso. Creia. O Universo tem algo grandioso a você. E o Grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia. Você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima, aqui no Clarividência Online.